Música Ai meu Deus do céu, essa fruta tá muito ruim Jess Ai meu Deus, o que que tá fazendo aniversário, até hoje a gente não sabe o que que tá fazendo aniversário Vou pegar uma cereja aqui, um morango, pode comer o bolo, todo o bolo Meu Deus do céu, o Spock sempre come o bolo Bom, e aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft épico E a gente já começou aqui a nossa mesinha da nossa cozinha Quem viu o último episódio sabe que a gente fez essa mesa Na verdade a gente construiu toda a cozinha, eu, o Spock e o Jess, né? Não, não, na verdade, não, o Jess não tava no último episódio, ô Jess Ele nem tava Ô Jess, você não viu ainda a cozinha, o que que você achou dela? Fala aí pra galera Cara, eu achei que ficou bem verde, mas tá bonita Bem verde, mas a casa é do baixo memória, ele é verde Ah é, faz sentido então É que eu tava ocupado fazendo outra coisa, Cauê Ah, agora que eu tô vendo aqui, eu acho que você não vai conseguir ver, mas eu tô vendo o seu chapéu Tá mó bonito, hein? Ah, obrigado mano, obrigado Bom pessoal, hoje a gente vai ter uma nova missão muito, muito, muito legal Vocês, como eu prometi no último vídeo, eu falei que se o vídeo chegasse a 15 mil gosteis no primeiro dia Eu ia trazer no segundo, né? No próximo dia, mais um Minecraft épico E galera, vocês bateram, sério, bateu 16 mil likes no primeiro dia Sério, foi sensacional, então como prometido, vocês sabem que o Cauê aqui tá pelo certo Então, como foi prometido, hoje terá mais um Minecraft épico E hoje vai ser épico, vocês tem noção, né? Vai ser Minecraft épico Oh, really? Bom, o Jess queria falar alguma coisa antes de começar O que que é, Jess, que você queria falar? Fala aqui comigo, mano Tá, beleza Caraca, eu não consigo voar Ô, louco Mano, eu não consigo Joga sua asinha no chão e depois pega de novo Ah, pode ser que tenha bugado, é verdade Opa, beleza Vamos subir aqui Bom, hoje eu vou... Ah, outra coisa que eu tenho que mostrar, galera Eu vou colocar um nome ali também Ô, Spock, enquanto eu vou subir, você consegue fazer uma plaquinha, por favor? Não Tá bom Eu consigo Beleza Nossa Que isso, Jess? Caraca, galera Olha que da hora Você fez um laguinho Isso Cara, peraí, peraí Isso é só uma nova decoração da sua casa Nossa, o Jess melhorou toda a nossa casa Meu Deus do céu, ficou... Jess, sério, ficou muito, muito linda É, valeu, mano Nossa, não, sério Eu vou te dar até um negócio aqui, ó Vem cá, que eu vou te dar até um presente De tão bonita que ficou Você vai receber um presente do baixo Cara, sabe quando você vai receber esse presente do baixo memória? Nunca mais Deixa eu até pegar aqui Peraí, tá nesse... Tá nesse bó Legal Não, não, vou pegar aqui, véi Nossa, você vai... Mano, você vai adorar isso aqui Peraí, deixa eu ver É... É, vai ter que ser isso, né Vai ter que ser isso Eu vou... Aqui, ó, pronto, Jess Como você merece, tá? Obrigado Volte sempre É... Será que você está me dando isso? O quê? O que ele te deu? Um diamante Ah, tá Putz, é verdade Você não gosta de diamante Vou te dar... Não, não, tem um negócio aqui Lógico que ele não gosta de diamante Ele tem uma árvore Não, não, relaxa Não, não, Jess Relaxa Vou te dar outro negócio aqui que eu tenho Você vai curtir pra caramba, ó Pode usar aí na cabeça Que eu estou vendo que você está tentando esconder ela Não, tranquilo Espero que você tenha gostado Vamos embora trabalhar Vamos embora trabalhar Bora trabalhar Que hoje a gente tem muita coisa pra fazer Vamos descer lá Mas brigadão, Jess Sério, de coração Ficou muito legal É isso, mano, tamo junto Que bom você gostou, velho E o Spock já está fazendo basicamente o que a gente vai fazer hoje aqui, ó O Spock está até botando as plaquinhas Olha, boa, Spock Depois é só quebrar Já estou guardando elas aqui Depois é só quebrar Ah, é verdade Só dá pra quebrar Ah, é uma boa ideia mesmo, mano Bom, pessoal Antes de começar esse episódio Quero pedir pra vocês que o seguinte Se esse vídeo aqui pegar 16 mil likes no primeiro dia Ou... Não, será que a gente consegue 16 mil likes, cara? No primeiro dia? Quero 20 mil likes, galera O quê? Não, não Será que a gente consegue 20 mil likes no primeiro dia? 20 mil likes no primeiro dia, galera Galera, se chegar a 20 mil likes amanhã Eu vou prometer de novo Se chegar a 20 mil likes no primeiro dia amanhã Eu trago mais um Minecraft épico, hein? Então, vamos tentar metralhar o gostei aí E, cara Uma coisa Se chegar a 20 mil likes Tem que se inscrever no canal do Pocão e do Jazz É verdade Não, não, não Se você deu 20 mil Se chegou a 20 mil likes Você tem que... Não, peraí Só de você estar assistindo esse vídeo E não ser inscrito no canal do Jazz E do Spock, meu Você já está perdendo muito tempo Que a família é gigante Do meu e do Spock É família Craft em geral, galera É, não Você tem que estar inscrito no meu Do Spock Do Authentic Do Jazz E toda a galera que participa do épico Que é muito importante Só que a gente é mais legal, né? Não, mentira Tô brincando Um beijo pro Metsu E pra Malena E pro Nofaxo Eu tenho que chamar eles pra gravar também Mas, bom Chega de enrolação, Cauê Vamos começar a nossa construção de hoje Hoje, galera A gente vai começar a fazer A nossa coisa que faltou aqui na nossa casa Muita gente comentou Pra gente fazer um banheiro Sim Só que eu não quero fazer um banheiro normal Não quero fazer um banheiro muito simples Eu quero fazer um mega banheiro Na verdade, não tão grande Mas fazer um banheiro Que tenha, pelo menos, uma jacuzzi Pra gente poder, né? Deitar E ter, é... Deixa eu ver Não, não É uma jacuzzi Eu acho que é importante a gente ter uma jacuzzi Porque vai ser bonito A gente pode fazer uma mini piscininha Mas, bom Bom, seguinte Eu vou tentar abrir aqui A gente pode tentar fazer Deixa eu ver Ô, Spock Eu acho que eu vou fazer desse ladinho aqui Onde você abriu mesmo Que é bonitinho Então, espera aí Vou abrir direita aqui assim Ah, você vai abrir com o martelão, né? Martelão show Olha isso, velho Martelão 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 Que isso? Saiu slime daqui? Como é possível isso? Ele spawna slime Eita Como? Pera aí O seu martelão spawna slime? Uhum Quando quebrar muito, sim Que da hora Não, não precisa não Beleza Ah, legal Nossa, caraca Ah, não spawna não Não, mas tem que tomar cuidado aqui Pra ver se não é a casa de alguém, né? Pra gente tá explodindo tudo É, espera aí Não, aqui vai ser na casa do Pedro Cuidado Ah, então Cuidado Não, suave, suave Bom, eu acho que Ô, Jazz, até aqui tá bom, né? Eu acho que já vai ficar gigante, né, velho? Senão vai ficar Banheiro? O negócio aqui, Cauê Uhum Cauê, ó, se liga Olha o que eu tenho na minha mão Que isso? Tá, que que é isso? Tá vendo? Hã Pera Tá Tá bonito, hein, com essas asinhas Olha que legal as asinhas Ficam passando Galera, que animação bonita Cauê Tá Cauê, você precisa de uma flor vermelha, Cauê Uma flor vermelha? Uhum Aqui, ó Ah, aqui eu tenho Essa? Hã O que que eu faço? Agora eu tô curioso, tô curioso O que que eu faço com isso? Cauê Cauê Conquista ela Ô, ó, ó, é, é, mas Então, aí, pô, aqui mais tem que tomar cuidado Porque a Ana pode ver Mas tudo bem O que que eu preciso? A Ana tá em outro mundo Ai, meu Deus Tá, tá, aqui, eu preciso O que é isso? É uma flor? Opa! Eu preciso dar esse tito em gote? Opa! Eita! Peraí, deixa eu pegar mais flor aqui Galera, temos uma namorada agora Que isso? Ela vai ficar aqui embaixo agora Olha, que da hora Tá, o que que... Se eu der o em gote pra ela, o que que acontece? Ela segura Ah, beleza Pff, achei que ela falaria Oi, maninha, tudo bem, lindona? É, é, é Você tem os olhos bonitos Ela tem o olho azul, olha que bonita Oi Dá um diamante pra ela, mano Tá, deixa eu ver Um diamante É, Jess Você dela te segue O negócio assim aí, tá vendo? Ela tá te seguindo agora Ela vem, ó Agora parou de seguir Agora parou Isso, você dá o diamante pra parar de te seguir Tá, para de me seguir Agora ela tá te seguindo Eu vou deixar ela aqui na cozinha, maninha Pra você poder ficar comendo E fazer as coisas que você quer Enquanto a gente vai lá construindo Bom, pessoal Vamos começar a construir aqui O nosso banheiro Eu acho que o nosso banheiro agora tá gigante, né? Vai ficar muito grande aqui mesmo Não, a gente não vai usar espaço tudo novo É, não, mas tudo Não, o importante é que a gente abre E vai ficar melhor Eu vou tentar pegar mais bloco Porque a gente precisa pegar Marble A casa do Cauê é o bagulho mais estranho Você cai aqui E você vê todos os cômodos Verdade É, exato Não, mas mais pra frente Eu vou tampar eles É porque eu tô fazendo assim, aberto Pra ficar bonitinho também Não, mas eu acho que fica feio Pô, eu vou lá na minha base Que eu tenho bastante marble, velho Você tem marble lá? Eu tenho bastante aqui Eu tenho bastante aqui Ah, o Spock tem também Aqui, ó Eu tô vendo aqui que também tem Pra gente tomar Pra gente ficar mais esperto Ai, caraca E bom, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pause aqui Até mais ou menos Quando a gente estiver mais perto De terminar Pra poder ficar mais bonitão Beleza? Então eu já venho E aí aproveito e já boto a maninha ali Ou o maninho, né? Que foi escolhido Beleza? Bora lá Bom, pessoal A gente já fez a área Que a gente vai usar aqui Eu acho que a gente tem uma ideia Muito legal Eu já fiz, ó Uma banheira Eu já fiz aquela torneira Eu já fiz também Um armário E, sei lá Dá pra gente começar a fazer, ó A minha ideia Como é que vai ser? Ó, vou falar um negócio Oi Montar esses negócios aí É com o Jazz Mas eu vou ficar aqui só olhando Ih, ô Jazz Então vai ter que servir você Porque eu vou te ajudar Eu quero fazer, talvez Aqui, ó A nossa jacuzzi Pra quem não sabe o que é uma jacuzzi É um buraco Beleza É, é, exato Vai ser um buraco com água, galera Basicamente Coloca água, Jazz Ó, água Ô Jazz, conta a água ali Tá bom esse daqui? Será? Acho que tá bom, né? Ah, tá bom, tá bom Um, dois, três É, três É, tá bom, tá bom Acho que dá pra fazer Bom, pessoal Enquanto Você tem a jacuzzi aí, Jazz? Porque eu tenho só a banheira aqui Tem Qualquer coisa a gente pode botar Nossa, perfeito Que isso, olha isso Caraca Como esse aqui é um banheiro Eu acho que seria interessante Olha isso aqui Peraí, eu vou tirar Peraí, deixa eu tirar a minha armadura, né, Jazz? Com licença Pronto Ah, Calma aí Você vai ficar pelado agora não, né? Ah, não dá Peraí Ah, não, não dá pra ficar pelado Senão eu ia ficar, hein? Não, não Tá bom, desculpa Tá Enquanto isso, Jazz Eu vou lá colocar o maninho Que vai aparecer no vídeo aqui Na verdade, o maninho Que foi escolhido nos comentários Caso você não saiba Eu escolho sempre Nos comentários Do Minecraft App Com o maninho Pra ficar aqui atrás No nosso mural Dos inscritos Então se você é o maninho Que quer participar É só comentar alguma coisa bacana Alguma coisa engraçada Que eu sempre vou buscar A galerinha que faz Os comentários divertidos, tá? Beleza? Então, lembrando que Toda a galera aqui Aparece no mural Ela é inscrita no canal Então pra você aparecer no mural Você tem que ser inscrito, maninho Não perde tempo Se inscreve no canal Aqui embaixo Clicando no botão vermelho Que vocês vão conhecer Todo o canal E vocês vão descobrir Tudo que vier de novo Então, se inscreve aí embaixo Que só os maninhos Que tiver inscrito Vão aparecer no mural Beleza? Bora lá Então, hoje o maninho Que vai aparecer Deixa eu quebrar aqui Pra colocar ele Vocês já vão entender porquê Nossa, caraca Eu quebrei até a parede Eita Qual que é esse marbo aqui? Ô, Spock Hum? Ixi, eu quebrei a parede aqui Ah não, tá aqui Tá aqui Boa Já aí? Tem? Não, já tá aqui Boa Bom, eu vou pegar aqui Bom, vamos lá né O nome do maninho Que vai ser Vai estar aparecendo Agora na tela aí Pra vocês Ele se chama Player Gamer Pro E ele mandou o seguinte Cauê, eu gosto muito De seus vídeos E gostaria de estar No mural dos inscritos Vão contar uma piada Para animar Vão contar uma piada Para animar Sabe como fazer um suco Virar cobra? Alguém sabe? Sabe, Spock? Ah, não Não Um suco virar cobra? Como faz um suco virar? É só fazer cócegas nele Daí suco ri Sucuri Entendeu? Nossa Nossa, velho Não Não, não, não Não Não, não Nossa Sim Caralho e curtiu, galera Ai, meu Deus do céu Meu Essa Muito obrigado, maninho Tamo junto Player Gamer Beleza Vou botar o maninho aqui Gostei muito do comentário E como eu falei Eu vou escolher a galera Que foi inscrita E que Colocarem os melhores comentários Pode ser comentário engraçado Pode ser comentário falando do canal Eu vou escolhendo aleatoriamente O que eu achar mais divertido eu boto Beleza? Bom Aqui, ó Vê se eu coloquei Player Gamer Pro Tá certinho Beleza, Cauê Vou colocar aqui Aspas E pronto O maninho tá aqui Lembrando que já temos A nossa querida Mariana Que participou do último E agora temos o player gamer Muito obrigado Maninhos e maninhas Tamo junto Cauê, banheiro pronto, mano Que isso? Sério mesmo? Prontinho Eu já até olhei aqui Galera, então Pera aí Caraca, velho Eu só ajudei O Jess construiu no chão Oi, Spock Eu e você, a gente não ajudou nada O Jess A gente tem que agradecer o Jess Eu acho que eu vou ajudar aqui, ó Aqui, ó, ó É que eu não quero olhar ali Pra não dar spoiler, né? Eu vou ajudar com o armário também Você vai ver Nossa, Spock Eu entendi, mano Nossa Que triste Segredo Não, pode ir lá Ver o que ele fez Ih, pera aí, pera aí Galera, então vamos lá Lembrando que se você achar Que ficou legal Comenta aí embaixo Então 3, 2, 1 E sejam bem-vindos Ao nosso novo banheiro Caraca, galera Caraca, Jess É, é, é Pera aí Só quero entender O que é essa carne? É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Ok, eu não preciso falar, né? Eu acho que a galera entendeu também É uma carne, né? Pra do lado É, tudo bem Beleza, pessoal É isso mesmo Cara, ficou sensacional Eu ia até botar aqui Mas o Jess botou já Desculpa, Jess Eu ia botar também Mas, ó, ó, Jess Eu vou te... Pra falar que eu não tinha... Eu te ajudei Pera aí Aqui, ó Pra falar que eu te ajudei Ó, legal Gostei, gostei Tá vendo? Deixei, deu truque aqui Ou eu posso deixar do outro lado também Não, eu acho que aqui ficou bom Ó, pessoal Ficou muito, muito legal Cara, Jess Com um dos melhores banheiros E como é o banheiro Já sabem, né, galera? Quem vai entrar na banheira? Caraca Todo mundo junto Não Onde é que eu tô? Deixa eu... Pera aí, vou ficar em cima da pia aqui O Arrel que... Pera aí Aqui é um espelho Nossa Caraca, o Jess fez tipo um espelhinho aqui, cara Nossa, Jess Mandou muito, cara Que isso Obrigado, mano Obrigado, obrigado Botei até um negocinho aqui, ó Não? Ó, não, não Não, ficou zoado Tô tentando arrumar aqui Mas já tá tudo bonito, cara Bom, galera Ficou muito, muito bem feitinho Dá pra... Nossa Será que virar aqui? Nossa Olha que da hora Ih, mano Cai água Cai água Que isso? Nossa Mano Olha que da hora Tá saindo água Nossa Nossa, que da hora Meu Deus Ah, mas fecha pra desperdiçar, né? Tá bom, é verdade Galera, lembrando Lembrando que nunca desperdice água É importante Porque a água Ela, né Ela é importante pra nossa vida Porque a gente precisa beber água Então não vamos desperdiçar água E papel também é muito importante Tem toalha aqui Cara, tá muito bonito Eu curti muito, muito mesmo Jazz, muito obrigado pelo apoio Pra fazer o nosso querido banheiro Você fez até um vidrozinho agora Que eu vi que é verde aqui Olha que legal É pra alguém ficar olhando Mano, tamo junto, tamo junto Só que essa tá ficando bem legal, cara Aos poucos Cômodo por cômodo Tá ficando bem legal O que vocês curtiram aí O que vocês curtiram aí da casa Qual o quanto que vocês mais gostam E o que que precisa ter Pra ela ficar uma casa completa Beleza? Vamos fazer esse combinado E lembrando Que se você quiser conhecer o canal do Spock E do Jazz Está na descrição Aí embaixo E o Spock não bateu Mas tá na descrição Vai lá conhecer o canal dos maninhos Que são muito divertidos E vocês querem falar alguma coisa Minha família linda? Deixa que eu gostei Deixa o seu gostei 20 mil likes no desafio, hein Não esquece Pra amanhã ter mais, hein Então é isso Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Falou, galera Valeu